Seu amigo Soares, eu cantei com a mãe da raiz, que papai vai me dar um fone de espardor, ou não? Papai falou que tem que ser conforto, que tem que estar com milagre dos dentais, de amontagem. Seu amigo, olha, comem que é o drink, né. Se nem vai me dar um fone de espardor, eu nem vou me dar um fone de espardor. Um homem, eu não estou de uma boca do estado deontaria, tira pra me dar uma frustração. Padre, que embora eu esteja usando as vossas palavras aqui, não consigo enganar você, mas Deus conhece o meu coração. E esse padre não chegou nem do meu pai ir embora, mas ele não vai precisar amar as pessoas. A gente vem com o assunto que Jesus é um padre, um pastor, um pastor, um pastor, um pastor. O que fala é que a gente amar as pessoas do mal de Jesus, mas eu quero milagre. Todas vezes a gente está com depressão. Que Jesus precisa ouvir uma palavra minha, que Jesus precisa ser amado. E esse padre, que está comércio para Deus. Antes que Deus já te dá o milagre. Todas as pessoas da senhora, que Deus não vai entrar com a senhora, o homem do rei vai fazer isso. Vai parar de tomar coca-cola, vai fazer um regílio. Antes que Deus te dá o milagre, pela fé dele, coisa linda. Deus fala bem, a gente do lado daquele final dia, mas daquele final dia. Ele já está fazendo uma promessa a Deus de mandar uma coisa. Raíl! Vocês são vizinhos. Quem é que mandaria que eles possam colocar os passos ali? Não tinha uma coisa abusada a educação de vocês. Não tinha uma coisa abusada a pé de vocês, dependendo da tua classe. Porque se cada vez ingressa que eu queria salvar a lei, a Flávia ficava lá de fora, quase já agindo. A Flávia ficava lá de fora, e a Flávia ficava lá de fora, e a Flávia ficava lá de fora. A Flávia fica lá de fora, e a Flávia ficava lá de fora. E eu vim na cama, e a Flávia ficava lá de fora. Estou embora, tudo que foram embora, foi o que se perdeu, e não ganhou o meu gol, e não se resta em agora, o horário que me desfile, e não ganhou o meu gol, e a gente se acampou, e abonando de lavagem, como fazer, a brinca a bruta, e não ganhou o meu gol, 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 O que é isso? Futebol.